O macaco calçou o sapato O macaco calçou o sapato O sapato da minha vizinha Soltei o toque-toque no taco E vem pulando como muita alegria Toque-toque-toque-toque tá no taco Toque-toque-toque no sapato da vizinha Toque-toque-toque o sapato tá no taco Toque-toque-toque no macaco é alegria Toque-toque-toque-toque tá no taco Toque-toque-toque no sapato da vizinha Toque-toque-toque o sapato tá no taco Toque, toque, toque no macaque é alegria